do canal Amarante Vídeos, hoje eu vou explicar, vou ensinar a vocês como fazer suco de butiá como esse butiá é meio pequeno, você apanha aproximadamente entre 25 a 30, tem que ser em 25 a 30 então aqui tem 30 butiá, porque ele é meio pequeno, então vamos fazer com 30 butiá, beleza? tá, agora o primeiro passo, eu já descasquei uns aqui, você tira o caroço dele, corta todo o carocinho, tira o carocinho a gente vai cortar isso aqui, quanto mais maduro é melhor, só que fica um pouco mais difícil de descascar olha, então aqui vai ficar assim aí amigos, os 30 butiá deu esse tanto aqui de coisa, depois de tirar do caroço o que você vai fazer? você vai pegar e colocar meia xícara de açúcar meia xícara de açúcar dentro do litificador e é bom que deixa um pouco de molho para o açúcar já ficar derretendo porque se botar tudo na hora, talvez ele não vai querer passar depois no coador então o que você vai fazer? agora põe os butiá aí amigos, agora ó, então tá ali junto com o açúcar e agora vamos colocar água para 2 litros d'água 30 butiá para 2 litros d'água mas é varia, depende do butiá que você tem aí se é graúdo, não precisa 30, pouquinho menos, pode ser 25 é o que acontece, ó, mexe um pouco agora vamos tampar aqui e vamos bater ele no litificador olha o jeito que ele vai ficar, ó, fica bem espumado agora é passar no coador mas sobre o açúcar lá, agora eu lembrei você que talvez goste um pouquinho mais doce, um pouco mais simples, né? então daí você controla o açúcar, faz a primeira vez e você, né, nota aí, vê o melhor jeito de fazer o açúcar ó, ele devido aos butiá, se tá esfarelado ali, bem quebrado, cortadinho ele não vai querer passar no coador, né? ele passa bem pouco o que você vai fazer? pega uma colher, o fundo de uma colher, ele começa a fazer assim, ó passa com as costas da colher assim dentro do coador que ele vai descer rapidinho, certo? vai ficar um suco muito bom vai ficar com, parecido com um suco de manga, né? na verdade olha, ficou só essa pasta aqui, né? fora então agora a gente vai tirar e vai pôr outra dose até eu pesquisei sobre o butiá, as vitaminas que ele tem então ele tem potássio de ferro, vitamina C, que é muito bom pra saúde, né? então a gente tá, às vezes você tem um pé de butiá aí e acaba perdendo todo ele, né? porque acaba caindo, indo fora, né? então você pode fazer suco de butiá, né? é muito bom pra saúde, a gente experimentou ficou muito gostoso e tenho certeza que vai ficar bom aí amigos, olha, já tá pronto não esqueça de fazer a 5 colher, ó pra tirar, pro suco derramar senão ele vai acabar trancando os furinhos do coador e não desce, né? tá, agora gelo, né? então você põe o gelo a gosto também, né? quantas pedras você quiser e o suco já tá pronto pra consumo então aí está o suco de butiá você pode tomar muito legal, muito bom cheio de vitamina, né? butiá tem vários vários tipos de butiá então você aí que você tem um pé de butiá, né? você vai, então, fazer pela primeira vez você vai controlar se for um butiá graúdo é 25 entre 20 a 30 entre 25 a 30 butiá mais ou menos dá uma jarra de 2 litros de suco, né? fica muito gostoso aí, agora está pronto, né? e outra mesma coisa importante que eu tava até quase esquecendo se você não tomar tudo ele tipo, na hora do almoço ou da janta você pode guardar na geladeira pra outro dia que ele não azeda, né? igual o do limão ele já logo estraga mas esse aqui ele não azeda pode ficar na geladeira até bem mais tempo e aí tá o suco prontinho já de butiá, né? dá o seu comentário aí se inscreve no canal amarete vídeos dá o seu like ative o sininho e até os próximos vídeos tá, agora eu vou experimentar o suco, né? vamos ver como é que ficou, né? vai, ficou uma delícia ficou uma delícia mesmo, né? experimenta aí que eu tenho certeza que você vai gostar né? valeu por ter assistido e até o próximo valeu, até mais tchau valeu por ter assistido